Jardim 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 J Zorilene, pode trazer, traz Zorilene, traz Zorilene, vamos conversar com ela, porque essa casa aqui realmente nós tivemos que trabalhar muito, né, pra fazer essa entrega ao vivo, realmente não foi fácil, nós corremos com a obra, teve menos de 5 meses, foi bem rápido essa entrega, ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo a Zorilene, olha ali, ó, tá vindo a Zorilene, tá cegando. Não, não senta, vamos andar, vamos andar, vem pra cá, Zorilene, calma, vem pra cá, calma, calma, Zorilene, calma, não tira a venda ainda, calma, não tira, não, como é que você, como é que tá o coraçãozinho? Tá aqui, entra o pulmão, é, menino, você safada, essa televisão é toda fonte, quer pegar no bico da chupeta da gente. Ó, gente, é um momento de muita emoção, Zorilene, você tá preparada? A gente nunca tá preparada pra estar surpreso, não é casal desse? Ó, se prepara, se prepara, se prepare pra chorar, viu? É, chora mesmo, senão a gente chama de segurança pra te cobrir de porrada aqui, pra dar audiência. Vamos lá, Zorilene, vem mais pra cá, vem mais pra cá, que eu vou pedir agora o pessoal de casa acompanhando ao vivo aqui, a entrega da casa da Zorilene. Auditório, por favor, a contagem regressiva comigo, pra gente conhecer a nova casa da Zorilene, vamos lá? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Sobe os balões, sobe os balões, sobe! Aê! Aê! Tá emocionada? Sora mesmo, sora. Aê! Aê! Olha a homenagem que o povo, da Vila da Poeira, fez pra você. Olha, que bom, vamos falar com o povo, vem cá. Vai abraçar os seus vizinhos, olha aí. Olha, o povo tá em casa. Aê! 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 Olha, olha aqui a sua sala. Olha o sofá, gente. Olha o sofá novo. Olha o sofá. Aê! Que isso? Que isso? Que isso? Que safado ficou bom? Não, ele tá bom, sofá. É, isso aí ele vai parafusar depois, entendeu? Isso aqui é um vibrador? Não, isso aqui é uma luneta, pra você assistir TV na casa dos outros pela janela. Vamos pra você ver, Tego, uma tiazinha, olhar pra cima. Olha o teto. Olha o fulpe. Menina, lareira. Olha aqui, lareira. Olha a lareira. Essa lareira foi projetada por um arquiteto francês, um dele, Jacques Varas. Jacques Varas. Jacques Varas. Ele fez essa lareira. É, aqui são os efeitos do coração. Olha, casa Alberto, os passarinhos apregados nas janelas. Estão me urinando todas de aleijão. Olha, uma rede tão freque. Olha o socorro, uma rede que é com o meu macho dormir aqui em cima. Se quiser dormir aqui, ainda tá medinho, casa Alberto. Aí, você pode dormir em cima desse àço. Meu, meu, meu. Ele fica em cima do C. Essa privada é assim mesmo? É assim mesmo, é moderna. Como é que pode que a pessoa levanta aqui e faça o serviço aí? É, exatamente, você agacha, fica mais à vontade. Eu tirei a medida toda do seu popô, Jareline, ó. Aí, ó. Mostra aí, meu amigo. Eu não tenho o anel grande assim, não, louco. Fez uma casinha pro seu cachorro. É fome. Destruímos o sonho dele também. É a cabela que eu tenho, a fome. A piscina. E aqui é uma piscina, olha. Você pediu uma casa com piscina. A piscina. É quase igual ao seu. Aí a casa. A piscina. A piscina. O que que é? Eu pedi pra ele dinheiro pra comprar feiado. Ele falou que acabou a verba. Porém, isso aqui que eu vou ter que pôr os lá fora que você me enganou. Peraí que o meu telefone tá falhando. Pessoal. Pessoal. Você tá me enganando, Groslo. Eu vou dizer pro pessoal que você me enganou e destruiu meus sonhos. Ei, pessoal. Pessoal. Ele fez uma casa pra mim sem teto. Eu não vou ser mulher pra tá tudo num sonho, chum na cabeça, não. Eu não sou bode, não. Pessoal. Passa e vamos pegar ele. Tchau, tchau.